Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, aqui está tudo bem, graças a Deus! Iniciando mais um vídeo aqui no canal, vou fazer meu almoço pra vocês. Muita gente estava sentindo falta de eu fazer meu almoço, né gente? Então hoje eu vou fazer o meu almoço simples e mostrar pra vocês que com coisas simples, com pequenas coisas, dá da gente fazer um almoço delicioso aqui pra gente, viu? Hoje só tá aí os meninos, Jeremias come lá na rua, né? Jeremias come... Cadê a blusa, Joana? O vestido? Jeremias come lá na rua, então é só eu e o menino, ele só faz jantar aqui. Já tô cozendo arroz lá na lenha, aí o meu estragonofa eu vou fazer aqui no fogão. Gente, tá ventando demais, sabe? Não tem quem der conta mais de nada limpo. Nada, nada, nada limpo. Botei o Nicolas aqui pra varrer a casa, mas tô desajeitado, gente, pra pegar na vassoura. Mas... A vassoura de palha, é? Não seja por isso que amanhã eu vou comprar um monte de vassoura de palha. Eita, meus amores, então tá bom, gente. Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer esse estragonof, como é simples e muito delicioso. Porém, tem muita gente que não gosta, mas se você gostar e tiver em casa, você faça, gente. Porque a carne tá difícil, né? Vocês viram nas minhas compras como a carne tá cara, mas eu vou fazer e mostrar pra vocês como a gente pode almoçar bem com coisas... Com pequenas coisas que tem na geladeira. Então deixa aquele joinha pra mim, se inscreva no meu canal se não for inscrito. Vamos compartilhar. Rumo aos 100k, já estamos 85 mil. Gente, 85 mil. Obrigada a todos vocês que estão chegando, viu? Sejam todos bem-vindos aqui na minha casinha. E falta só 15 mil pra 100k. Meus amores, então vamos lá, então. Vou mostrar pra vocês os nossos ingredientes. Pronto, meus amores, isso aqui. O que nós vamos precisar pra fazer? Essa receitinha maravilhosa. Estragonof de salsicha, gente. Ai, salsicha, crédito, não sei o que, gente. Mas quem gosta de salsicha é muito bom. Eu sei que não é saudável, é comer todos os dias, mas lá uma vez, né? Abriu uma sessão, a gente come. Então vou fazer um estragonof de salsicha. Sobrou o estragonof aqui daquele do cachorro quente, então vou fazer. Aí aqui eu tenho uma cebola picada e um alho picado. Eu tenho um tomate picado e um pedacinho de pimentão picado. Uma caixinha de creme de leite. O ketchup, a mostarda e a ervas fina, né? O molho de tomate e a ervas fina. Aí eu tenho uns temperinhos, vou adicionar na hora que eu estiver preparando a salsicha, viu? E a panela eu vou fazer aqui no fogão mesmo, viu? Mas, amor, então vamos lá pro vídeo e aguarde essa receita maravilhosa que eu sei que você vai gostar. Vamos lá, então. Pronto, gente. Vou acendir o fogo, deixar a janela aberta, mas tá ventando demais. Vou colocar margarina, né? Uma colher de margarina. Pra gente fazer o nosso estragonof. Gente, aqui tá ventando demais. Ventando, ventando, ventando. Meus amores, eu vou pra um casamento sábado e vou filmar pra vocês, viu? Casamento do sobrinho do Jeremias. Ele é filho do irmão da Eulaia, né? Aí vamos ter o casamento sábado e eu vou filmar pra vocês. Agora eu vou botar o alho e a cebola. Os meninos estão ali assistindo televisão. Hoje tá tranquilo, gente. Tá tranquilo. Graças a Deus o sol tá quente, mas tá ventando. Eu gosto do inverno, sabe? Do tempo de chuva. Porque as coisas ficam sempre mais limpas. Nícola, abaixa um pouco a televisão. As coisas ficam mais limpas, sabe, gente? Se o tempo a gente limpei a casa ontem, olha o jeito que já tá. Não filmei não pra vocês, mas só limpei mesmo. Olha, já tá cheio de poeira. Não tem rica que a minha casa foi limpa. O ventilador tá ali, ó. Nícola, pega o ventilador aqui. O ventilador vai pegar. Pega lá o ventilador, me dá pra ir. Olha a água. Ela tá aprendendo a falar agora. Pronto, gente. Já tá douradinho. Agora eu vou colocar o tomate. Vai cair uma delícia esse traba nosso. A Jona ama. Mãe. O que? Mamãe, aguenta? Hum? O que vai, Jona? Ei. E tá fazendo o que? Oi, mãe. Tá fazendo chocolate? É também. É só ter coisa da José. É. E você vai fazer o chocolate. Olha, mãe. Depois você faz esse, entendeu? Uhum. Vai comer. O cheirinho tá maravilhoso. Agora vamos colocar a salsicha. Aí eu vou colocar, meus amores, um orégano. Deixa eu passar aqui meus temperinhos. E aí, eu vou colocar o chocolate do amor. Um orégano. O cheiro que tá aqui, gente, tá uma delícia Vou colocar o molho Vou colocar um pouco de água pra cozinhar as salsichas Aí eu vou deixar cozinhar Eu não vou colocar sal porque a salsicha já tem seu próprio sal, viu, gente? Aí eu não vou... Eu não vou colocar sal Então eu vou deixar cozinhar e já já eu volto aqui com vocês Viu? Pra gente colocar o restante dos ingredientes Aqui é rapidola O bom disso aqui é porque é rápido, né? A gente já tem o almoço e pronto Vou mostrar aí pra vocês o meu arroz que eu tô fazendo Olha aqui, gente, eu já fiz o meu arroz, né? Gente, pensa num arrozinho gostoso É esse arroz de roça, sabe? Eu já fiz logo pra almoço e janta Pra mim ficar livre Olha, já tá cozido Já tá cozido ele Outro sabor mesmo Agora eu vou... Esse aqui é o xerém pros porcos, sabe? É o xerém pra me dar pros porcos Eu coloquei milho Aí Coloquei um pouquinho de sal, um pouquinho de óleo Aí eu vou colocar mais água Porque é pra inchar bastante Pra quando de tardezinha o Jeremia chegar Botar lá pros porcos Nosso arroz já está pronto Já tá pronto Tira aqui do fogo Porque senão Acabar a lenha aí já tá bom Esse xerém já cozinhou O milho deu aquela amolecida Aí eu vou já Botar mais água aqui Então tá bom, gente Ó, o tempo tá assim Ventando, ó Ventando demais Demais, demais Demais Tá aqui Hoje mesmo o vídeo Pro canal é só esse meu almocinho Né? Eu quero botar vídeo Todos os dias no canal, gente Pra ver se Meu dinheirinho aumenta, né? Pra mim fazer umas coisinhas Que eu pretendo Eu quero... Nós estamos querendo comprar manilha, gente Porque não adianta a gente fazer horta Sem água Né? A gente quer fazer um poço Aí eu tenho uma porquinha Vou vender ela Acho que ela vai de 350 Eu vou comprar manilha Vou ficar comprando a manilha de porco Pra gente cavar um poço aí Seu baguinho cavar um poço Aí eu vou gravar pra vocês, viu? Aí eu tenho que Postar vídeo todos os dias Pra gerar um dinheirinho bom, né, gente? Pra... Pelo menos dá de comprar duas manilhas por mês Mas vai dar certo Cavar meu poço logo Aí vai ser bom Aqui estamos passando Um bocado de dia sem água Agora arrumou Mas qualquer hora De manter ela de novo Aí a gente tem que estar preparado, né? Pois tá bom A gente vai botar mais água aqui Já já eu volto aqui com vocês A gente já foi só um minutinho Só enquanto eu tava mexendo lá o xerém O trem já deu ponto Então vamos aqui Colocar o creme de leite Agora Colocar o creme de leite Quem aí gosta de estragonofe Eu Colocar o ketchup O ketchup E a mostarda Ah, eu nem abri aqui ainda, gente Como é que abre desses E abrir muito desse jeito Agora Vou mostrar E dá uma pouca mexida Olha, gente E tá pronto o nosso Simples almoço Olha Que delícia Olha Acompanhar com arroz em branco Uma saladinha Batata palha Ei, Niclo Vem arrumar aqui a mesa Pra gente almoçar Olha, gente Que lindeza Botar só uma pitadinha de sal, gente Porque eu Achei necessidade de botar Uma pitadinha só Pronto E já está pronto O nosso almoço Vou colocar Preparar os pratos E vou Almoçar com vocês Vamos almoçar comigo, gente Quem aí aceita Esse almoço E vamos lá Quando a casa está cheia de gente Eu me animo mais, gente Cozinhar Vou falar pra vocês Aí meu filho está aqui, né, Nicolas Vai cozinhar Porque ele gosta de comer E a Joana também Olha, gente Já está pronto Vou preparar a nossa mesa E já já venho aqui com vocês Espera aí Pronto, gente Está aqui Já preparei nossos pratos Nicolas Vem, Marra Joana Desliga a televisão Eu vou preparar aqui Nossos pratos Viu, gente Nosso almoço Vem, meninos Vem, meninos Colocar aqui o da Da Juju Da Juju Ainda tem ele Ainda tem esse negócio Agora Vou botar o do Nicolas Quebrou tudinho, filho Tem mais não Vou comprar Vou botar aqui o do Nicolas Meu povo Mãe O meu aniversário O meu aniversário Só Final do mês, Joana Dia 27 E eu? Só em setembro Dia 26 É primeiro do que ela? Não Depois Olha o teu lá, Nicolas Tem batata palha Olha aqui o teu, Jojo Eu vou fazer 5 anos, né? É É Patata palha Gente, pensa no almoço Que tá delicioso, gente Tem ketchup Tem mostarda Se vocês quiserem Dá um bom dia aí, gente Bom dia Vou botar o meu Só um pouquinho Tô até sem fome Vocês acreditam, gente? Não dá Que essa colher Bem aqui Vai botar uma salada Vocês querem salada? Eu não quero Uma saladinha Deliciosa Deixa sair, Neco Ei Olha Isso comporte na mesa Molha, amor Tem mais ketchup Olha aqui, gente O meu Tá aqui Senta aí, Jojo Todinha Uma batatinha palha Olha Cuidado pra não sujar a mesa Meu filho E pronto, gente Vamos almoçar Pronto, gente Vamos almoçar E Deus sempre abençoe O meu almoço Esse almoço Que nunca falte Na nossa mesa Viu, gente? E vamos lá Comer nessa delícia Eu vou experimentar já Com vocês Mãe Você não botou Botei pra tu Gente, tá uma delícia Só Vamos botar Hum Uma pimenta aqui Vou pegar mais duas Pra mim Vocês querem pimenta? Eu quero Ah, então vou Gente, o Niko Ela come pimenta Mordendo, martigando Olha, mãe Mãe Batata Com semente Com semente Às vezes Não sei Não bota no meu, não Isso, mãe Gente, tá delicioso Mãe Eu gosto de queixu Eu gosto Queixu E isso Porque isso É a coca Na batatinha Isso é a coca Por fechão Entendeu? Olha aqui, mãe Olha 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 aqui Olha, mãe Olha Hum Hum Gente Delicioso Mãe Come aí, Joana Fala pros amores Se tá gostoso ou não Come logo Ô, amores Isso tá gostoso Tá muito O da mãe O meu Mãe Deixa eu pegar Mas eu tô vendo No pilar no quintal Tem sim, Nicola Tem não É só É só É só Tá bom, mãe. Depois vou fazer o banho, é, mãe? Ei, mãe. Seis pimentas com o aqui, tá aqui. Vou lavar agora. Tá bom. Tá ali. Os pimentas aqui, peguem quem quiser, gente. Já vou pegar o que eu vou comer. Três. E a mãe vai comer... Três. Não, não. Como que disso não? Tô doida. Então dá tudo negra. Oba. Bom que sobrou mais. Como que tô? Não, vou deixar as duas pra amanhã. Eu deixei espantinho. Pronto, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já vou finalizar o vídeo. Se eu fizer alguma coisinha por aqui hoje, eu aviso pra vocês. Eu gravo pra vocês, não é avisar não, viu, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse meu almocinho, né? Esse meu almocinho de hoje. É simples, mas tá gostoso. E aí, meninos? Fala aí, se tá gostoso ou não. Tá. Tá? Tá. Mãe, deixa assim, ó. Fala aí com os amores. Olá, amor. Se inscreve no canal. Eu vou dar um recado. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha e deixa o like. E quer vir no canal e compartilhar esse vídeo? Eu já falei isso, Joana. Fala, rumo aos 100k. Fala. Rumo aos 100k. Mãe, deixa assim. Ô, cara, murcha. Deixa assim. Dá licença, minha filha. Eu tô gravando, meu amor. Pois é, meus amores. Então, olha, que nem as crianças deixaram o recado aí. Foi, Nicolas? Deixa o like, vai me compartilhar pra chegar logo esse 100k. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa receita simples, né? Que não venha críticas, porque é salsicha, né? Mas é um alimento, né? É um alimento. Não vou aconselhar. A gente tá comendo todos os dias. Mas lá, uma vez perdida. Aí eu quero fazer um estagonofre de carne também, gente. Eu amo estagonofre de carne. Mas aí eu fui olhar os gogumelos, né? Mas ela tava muito assim. Aí eu vou ver se eu compro essa semana. Aí pra me fazer um estagonofre de carne no capricho aqui pra vocês, viu? Então tá bom, meus amores. Esse mês eu quero cozinhar bastante pra vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo, né? E eu vou finalizar o vídeo. Vou descansar um pouquinho. Até esfriar, parar de ventar. Qualquer coisa. Se eu limpar a casa aqui, eu vou filmar pra vocês, viu? A rotina da semana. Deixa aquela galinha, meu filho. A rotina da semana. Essas galinhas tão passando, tão rebetando tudinho. E passando pelo buraco. Então, um beijo. Um beijo, um queijo, um caminhão carregado de caranguejo. Essa é a frase da minha amiga Cleo Crochê Vlogs. Do canal Cleo Crochê Vlogs, né? Ela gosta de falar isso no final do vídeo dela. E de tanto assistir ela, eu aprendi. Um queijo, um beijo, um caminhão carregado de caranguejo. Fui e um beijo. Não, deixa eu fazer. Mãe, deixa eu fazer. Tá bom, tá bom.